Meli, você quer usar esse negócio de mundo? Claro que não, que nojo. Quer esperar a roupa? Não, não. Por que a gente não vai na casa da Helena? Ela tem vergonha, mas a gente pode ir. Ah, tá. Se ela tem vergonha, então deixa pra amanhã. É só não deixar ela com vergonha. Mas como que eu vou deixar ela com vergonha, meu Deus? Eu nem conheço ela. Você vê chegando atrás de vocês duas a Angelina. Desculpa, ela tá meio segurando o cobre assim. Desculpa. Seu pai é solteiro? Não, eu só pergunto. Gente, calma. É que estavam perguntando ali atrás. Ela aponta, tipo, ela aponta pro outro lado, assim, pra algum lugar que tenha alguma pessoa. Ela aponta, eu pedi pra família dos Nemiera, assim. Estavam perguntando, estavam duvidando, porque é só pra saber. Meu pai é solteiro. Se você quiser, você pode falar com ele e com seu marido ali. Eu quero fazer um teste de intuição pra saber se ela tá mentindo. Ah, pode dar, pode dar uma testa de intuição, por favor, com presença. Quinze. Ela quer muito dar pra ele. Ela quer muito dar pra ele. Ele é solteiro, inclusive, se você quiser falar com ele, ele tá falando com seu marido. Pode ser uma boa oportunidade. Ela tá, ela olha assim, ah não, tudo bem, tudo bem, não tem problema, eu vou comer um pouco aqui. E ela passa pro lado. E a Milo me diz que ela quer em delicadezas, safadezas com seu pai. Eu vou virar pra ela e vou falar assim, vocês estão falando da minha mãe. Desculpa.